Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje mais um vídeo de 15 anos e perdoem os vizinhos falando é que eles não sabem falar baixo, tá? Não é aqui perto, é lá pra frente os abençoados que quando eu decido gravar eles resolvem falar alto, tá? Hoje eu vou falar 5 coisas que quase todas as debutantes passam por essas situações por essas situações, porque realmente cada um tem seu estilo, cada um tem as suas coisas mas eu reuni 5 coisinhas que realmente acontecem eu sei porque aconteceu na minha e a minha nem foi tão grande assim, acreditem um dia vocês vão ver como foi a minha festa, eu tenho que achar o DVD e eu vou mostrar quase tudo pra vocês então, assim, eu vi na Raissa, a Raissa passou e eu vejo que cada vídeo que eu vejo de 15 anos de várias debutantes, todas elas passam por isso Primeira situação, toda debutante tem aquele momento de surtada básica com Deus e o mundo aquele momento de irritação com todo mundo porque, claro, os nervos estão a flor da pele por mais que esteja longe da festa ou você já esteja organizando fica difícil, fica complicado às vezes uma coisa não dá certo, às vezes outra coisa não dá certo e aí você dá aquela surtada básica calma, se você deu essa surtada é super compreensível, super normal, tá? o que não vale é ser grosso com as pessoas mas é normal, tá, gente? se você não deu ainda, você vai ter uma pequena surtada a não ser que você seja muito zen, coisas que eu acho que é raramente hoje em dia conseguir ser zen organizando uma festa de 15 anos a segunda situação que provavelmente você deve estar se deparando ou vai se deparar é a falta de dinheiro o dinheiro acabou dinheiro acabando e você não sabe o que fazer porque você quer isso, quer aquilo aí você vai ter que abrir mão disso, vai ter que abrir mão daquilo isso é normal eu acho mas você deve ter um planejamento pra não acontecer isso pra não ter dores de cabeça maiores mas esse é assunto pra outro vídeo mas a falta de dinheiro também acontece, tá? se você não se programar você gastou além da conta e tem mais coisas pra pôr e não tem dinheiro então isso acontece terceira coisa que toda debutante passa tá, pode faltar 2 anos, 3 anos, 4 anos pra você fazer 15 anos mas você vai ficar louca louca com tantas opções que tem na internet tantas dicas que tem de vestido diferente de decorações diferentes você vai ficar louca, você vai demorar séculos pra escolher uma coisa principalmente se você for como eu, super em dúvida você vai ficar há séculos tentando descobrir o que você quer que tipo de decoração, vestido eu que fui convidada normal, eu fiquei tempo pra escolher o vestido eu fui em várias lojas, fiquei em dúvida um monte imagina a debutante imagina e eu só tinha que escolher o vestido, o meu vestido imagina a pessoa deve ficar louca com certeza na minha época não tinha tantas opções então eu não tenho muito pra falar pra vocês mas a Raíssa ficou louca sim, com certeza só que o bom dela é que ela já tinha algumas coisas decididas algumas coisas que estavam certas então não teve muito isso mas ela é igual eu se ela não tiver essas coisas decididas ela é muito indecisa e a gente fica ai, vai, escolhe, escolhe sabe, muito indecisa mesmo a quarta situação que acontece eu não sei se acontece com todo mundo mas aconteceu que no dia do aniversário da Raíssa não dava pra fazer que a data não batia ai já é uma coisa que alguém marcar festa no dia do seu aniversário alguém marcar alguma coisa no dia do seu aniversário o patrão liberar pras pessoas irem no teu aniversário sempre acontece esse tipo de coisa, sabe o vestido tá locado ou o local tá locado no dia que você quer e você tem que fazer aquela mudança toda no meu casamento aconteceu isso eu locuei o vestido fui no local o local tava locado pro dia eu tive que mudar o vestido mudar a sorte que eu consegui né mas isso é um probleminha bem chato que todo mundo passa e o 5 e o último que eu acho que todas as meninas passam esse eu não tenho dúvida a não ser que seja uma pessoa bem zen coisas que eu eu raramente acredito que exista existem poucas eu acho mas é aquela ansiedade pra festa você sabe que bate aquela ansiedade meu quando eu tô ansiosa eu fico chata 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 eu fico pensando naquilo eu não consigo dormir tá ou eu não consigo comer ou eu como demais depende da ocasião mas geralmente eu não consigo comer ou não consigo dormir eu fico só pensando naquilo eu fico pesquisando naquilo eu fico falando daquilo o dia todo o mês todo o ano todo eu não a festa da Raíssa foi assim eu fico muito ansiosa porque a gente já planejava muito tempo a festa dela então assim a gente ficou muito ansiosa eu não conseguia dormir ficava preocupada com isso com aquilo então foi muita ansiedade pra uma pessoa só mas calma tenta não ficar ansiosa porque a ansiedade ela atrapalha ela atrapalha o seu sono e você tem que dormir pra ficar bem pra sua pele ficar bem pra seu cabelo ficar bem porque tudo tem que dar certo nesse dia maravilhoso então eu espero muito que vocês tenham gostado um super beijo e até o próximo vídeo tchau